Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é meio controverso, porque durante quase 100 anos nós somos acostumados a exigir das empresas que elas nos dessem as cartas sobre o desenvolvimento dessa carreira, mas essa metodologia já ficou um pouco obsoleta. Hoje, normalmente, o centro é o protagonismo, onde o indivíduo deve construir a sua carreira e desenvolver prontidão para os desafios que surgem e que façam sentido para o seu projeto de carreira. Mas o engraçado é que esse cenário às vezes soa muito solitário para muitos profissionais. Tem alguns levantamentos que mostram que parte significativa das pessoas ainda espera o plano de carreira das empresas. E mais do que isso, elas mudam de empresas assim que elas percebem que seus desejos não serão atendidos naquela empresa em relação ao plano de carreira. E hoje aqui a gente tem uma pequena pergunta, uma pequena provocação, que é o seguinte, como discutir carreira e engajar pessoas nesse cenário. Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show diário, diário não, em breve será diário novamente, mas o seu talk show do mundo corporativo, nós vamos falar sobre esse tal protagonismo de carreira, que é o segredo para aumentar o engajamento das equipes e também mostrar como a liderança pode estimular e desenvolver algumas atitudes para que a equipe seja mais feliz e produtiva. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui Henrique Netska, CEO e fundador da Nibli. Henrique, falei esse nome certinho? Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Cleiton. Foi um prazer estar aqui no programa de vocês. Quase certinho, Nibli, mas meu nome ficou perfeito, impecável. Obrigado. Ah, então tá bom. Tirei, passei. Passei pelo menos do teste. Foi ótimo, foi ótimo. Acima da média. Tá bom. Obrigadão. Henrique, para começar, eu queria saber o seguinte, né? Qual foi o presente que você recebeu na sua infância que contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e ajudou a construir o Henrique de hoje? Posso dar uma viajada aqui, né? Acho que toda criança aprende com exemplo, né? Eu não fui muito diferente. E acho que o maior presente que eu tive aí foi um aprendizado do meu pai, que foi separar sonho de felicidade. Vou explicar. Meu pai sempre gostou de carros. E ele sempre sonhou com carros. Sempre gostava de ver os lançamentos, sempre gostava de ir em concessionária. Sábado de manhã, éramos nós indo na concessionária para ver o lançamento. E por mais que ele pudesse ter a maioria dos carros que a gente visitava, ele dificilmente tinha. Ele não se permitia, talvez. Ele tinha até restrição financeira mesmo. Pensava muito na aposentadoria, enfim. Então, demorou muito para ele começar a realizar esses sonhos através da compra de carros, através da compra do carro que ele realmente gostaria. Mas isso nunca impediu ele de ser uma pessoa feliz e de trazer a felicidade para a gente e para casa. Ele é um cara super tímido, não é que seja um grande animador de festas, mas sempre teve presente a felicidade lá em casa. Então, acho que isso me ensinou muito a separar as coisas que eu sonhava em ter ou sonhava em poder comprar, talvez, das coisas que, de fato, eu precisava ter para conseguir trazer uma felicidade para dentro. Então, acho que esse foi o meu maior presente. e isso me ajuda demais hoje, tanto como pessoa, em termos de felicidade, a gente está na era da ansiedade, enfim, quanto como profissional, na hora de balizar, de fato, o que faz sentido numa cultura de felicidade e o que não faz sentido, o que é mais mito, o que é mais senso comum, digamos assim, dentro até das startups, que é o meio que eu estou inserido. Então, acho que esse seria o maior presente aí. Poxa, que legal, Henrique. Henrique, em falar em presente, eu quero fazer essa pergunta também para a próxima pessoa que eu vou chamar aqui, que é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Olá, Cleiton. Olá, infiders. Qual foi o seu presente? Não vai pedir não. Meu presente de infância. Isso. Mais emblemático, olha, pela paixão que me move até hoje, além da comunicação e que talvez tenha puxado a linha, como a gente brinca, né? O fiozinho do novelo da comunicação, que é a música, eu acho que um dos presentes mais emblemáticos e talvez um dos primeiros que eu me lembre de infância é um CD, que hoje em dia já ninguém usa mais. E até o Henrique brincou que confundem a Nibli com o Spotify, né? Então fala Nibli, né? Mas acho que foi um CD e esse CD, por incrível que pareça, eu estava ouvindo a música desse CD ontem. Uma música, assim, pra quem é, é jovem, não é cringe, como a gente, né? Não vai nem saber do que eu estou falando. Mas era New Kids on the Block, Step by Step. Então, eu acho que talvez seja um dos presentes mais emblemáticos, assim. E o outro, mais ou menos da mesma fase, acho que talvez um pouquinho depois, é o meu primeiro gradiente, que aí eu fui fazer rádio e TV, sou radialista de formação, comunicação social, ênfase em rádio e TV, e eu tenho esse meu primeiro gradiente até hoje. Então, acho que ele ficou bem emblemático e ditou muita coisa que viria depois. Mas eu quero saber dele, que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos de ossos? O pai das pautas, ele que é da nossa Silicon Valley brasileira, a famosa ossos, sim, Osasco? Fábio Oliveira, qual foi o seu presente emblemático da infância? Obrigado, Bá Rodrigues. Olá, Insiders. Sejam bem-vindos ao InsiderCast. Depois eu vou fazer a pergunta pro Clayton. Já vai pensando aí, Clayton, na resposta. Olha, meu maior presente mudou a minha carreira, pra ser bem sincero. Meu pai era assinante do Instinto Jornal da Tarde, aqui em São Paulo, e eu lia esse jornal de cabo a rabo todos os dias. E ele comprava ou o Estadão ou a Folha de São Paulo aos fins de semana. E eu passei a gostar tanto de fazer a leitura do jornal, que eu sonhei em ser jornalista logo quando era criança. E eu acabei realizando esse sonho e queria trabalhar em jornal, que acabou acontecendo. Eu acabei realizando esse sonho de trabalhar em jornal. Então, foi um presente que meu pai deu, foi a assinatura do jornal. Parece uma coisa simples, mas que acabou influenciando na minha escolha de carreira. E você, Clayton Lúcio? Não fuja da raia! Qual foi o seu maior presente? Ah, mas eu já contei aqui. Acho que meu maior presente foi um Super Nintendo, na época que ele tinha acabado de chegar no Brasil. E eu lembro, assim, que eu conversei... Cara, a gente lembra de cada coisa, né? Eu lembro que eu conversei com meu pai e eu falei... Ele chegou com um folheto, assim, da Americanas, acho que na época que... Da Americanas, eu lembro até hoje. Era um folheto assim, e tinha lá Master System, Mega Drive e Super Nintendo. E acho que foi na época que tava fazendo a transição real ainda, né? Do cruzeiro, usado pro real. E eu lembro, assim, que era muito caro o videogame. E eu falei pra ele, olha, pai, o melhor é esse, é o Super Nintendo. Mas se você quiser me dar de presente pro Master System, eu já fico feliz. Aí ele, tá bom, vou pensar no seu caso. E aí passou uns meses, minha mãe me acorda lá com um folhetinho, assim, um... Um cartaz, assim, uma revistinha do Mario. Ela fala, olha, filho, o que seu pai trouxe pra você? Uma revistinha do Mario. Aí eu comecei a ler, assim, revistinha. Tinha seis pra sete anos, né? Aí a minha mãe, vem aqui na sala, meu, teu pai quer falar contigo. E aí tava o Super Nintendo lá e eu quase caí pra trás naquela época. Então esse presente me marcou muito, assim, e foi sensacional isso. Legal, Clayton. Então vamos já fazer as perguntas pro nosso convidado, né? A nossa estrela do dia aqui. Henrique, a gente viu que durante todo o século XX, né? O mundo de trabalho, ele foi muito construído com base de sistemas de carreira oferecidos pela empresa. Então a empresa te dava o emprego e te dava os treinamentos. E você se desenvolvia dentro da empresa. A ideia central desse protagonismo era a empresa te dar as coisas, né? Então você recebia. E hoje isso mudou muito, né? O indivíduo, ele construiu uma carreira de sucesso e também buscar a felicidade pra ele no trabalho, buscar os seus objetivos. Ele que precisa desenvolver a sua carreira. A gente até fala, né? Você precisa ser egoísta com a sua carreira. A gente até teve um entrevistado aqui que a gente fez um episódio específico sobre esse tema. E é a realidade de hoje. Qual que é a sua opinião a respeito sobre isso, Henrique? A situação hoje mudou com relação à revolução industrial, a tudo que a gente vivenciou hoje. A gente precisa tomar as rédeas da nossa carreira? Seja bem-vindo. Boa. Obrigado, Fábio. Aqui no Nimble, inclusive, a gente tem um valor que se chama Força do Indivíduo e que a gente aplica muito isso. A gente valoriza demais o papel de cada um dentro da empresa. Eu acho que sim, mudou demais nos últimos anos. Mas acho que mudou pra muito melhor. A gente coloca hoje a pessoa no centro do que ela quer ser. Isso é muito legal. Porque antes a gente colocava ela como uma peça num tabuleiro. E a gente era um jogador de xadrez ali o tempo inteiro coordenando todo mundo que estava ali, decidindo pelas pessoas. E bom era quem obedecia. Bom era quem seguia o plano. Então você entrava numa empresa e falava, tá bom, está aqui desenhado nesse documento de planos, de carreiras. Toda a minha carreira, para os próximos 30 anos, eu vou me aposentar bem. E hoje a gente chega para o profissional e fala, tá, qual que é o seu plano de desenvolvimento pessoal que vai te tornar uma pessoa melhor, vai te permitir que tome decisões melhores e por isso, por consequência, você vai ser promovido. Eu acho que esse jogo é super legal, porque permite que a pessoa encontre de fato o que ela quer, ao invés de se adequar ao que a gente está oferecendo, né, enfim. Então ela meramente aproveita as oportunidades que a gente dá dentro do espaço de trabalho e tenta aproveitar da melhor forma possível. E sendo essa a melhor forma possível, a forma com que ela se sente bem fazendo isso, né. Então acho que, pô, a gente está num cenário incrível, né, do mercado de trabalho. Essa revolução é de fato, acho que um dos pontos mais legais aí, mais fortes que a gente tem recentes, né, em mudança de relação de trabalho. Henrique, queria pegar carona nessa cauda de cometa que foi a sua resposta, só para parafrasear a música e não deixar de brincar aqui um pouco. Mas, continuando essa discussão, né, como é que a gente realmente engaja as pessoas nesse cenário imprevisível que a gente vive hoje, no que a gente fala de carreira, né. Você falou, e muito bem aqui, que hoje as pessoas são protagonistas, né, da própria história e principalmente da própria carreira. Mas como a gente realmente engaja essas pessoas? Bom, acho que convidando as pessoas a pensarem muito bem quem elas querem ser, quem elas são naturalmente, né. Acho que a força do indivíduo existe a partir do momento que ela tem uma resposta espontânea aos estímulos que ela sofre, né, ou que ela interage. Então, a resposta espontânea não vem de um playbook. A resposta espontânea vem de quem ela é, vem da força dela, né. Então, a partir do momento que ela entende que ela vai poder ser ela mesma e que ela tem que decidir quem ela quer ser, acho que ela passa a buscar esses estímulos fora, né. Assim, poxa, temos inúmeros exemplos, mas basicamente, se você passa, por exemplo, a conviver num grupo diferente, você começa a assumir opiniões diferentes, visões de mundo diferentes e aquilo se torna natural para você, né. Então, se dentro de uma carreira hoje, poxa, você quer ser um diretor, enfim, de uma área de marketing, o que se espera de um diretor de marketing é que ele conviva com o marketing, é que ele lê a notícia sobre isso, é que ele faça benchmarks com outras empresas e com esses benchmarks ele não está buscando respostas, ele está buscando perguntas, provocações. Então, quando a gente passa a trazer essa ideia de desenvolvimento de carreira para o profissional, ele naturalmente se engaja, porque, poxa, todo mundo quer ser um pouco melhor, né. Todo mundo quer ser melhor daqui a um ano, melhor daqui a cinco anos, melhor na semana que vem. Então, acho que é esse o ponto, é lembrar para essa pessoa que quanto mais natural ela for, melhor é para a vida dela, mais feliz ela vai estar no trabalho, né. Assim, a gente é feliz no trabalho quando a gente entrega utilidade, né. Então, poxa, o que melhor do que a pessoa escolher o que vai fazer ela entregar mais utilidade, por consequência, ser mais feliz lá na ponta, né. Verdade. E, Henrique, duas perguntas, né. A primeira seria a seguinte, você acredita que promover um diálogo gera engajamento? E, se sim, qual seria a importância de você estimular conversas entre líderes e colaboradores sobre carreira? Legal. Pô, acho que gera engajamento se tiver um fit cultural, né. E aí, acho que esse é o primeiro ponto. Se não tiver fit cultural, não adianta nada conversar. Mas, assim, hoje, aqui dentro do Ningly, por exemplo, a gente tem um a um semanal com cada squad, né. Então, eu tenho um a um semanal com o meu squad e cada líder tem um a um semanal com a própria equipe. É super intenso, é super próximo, mas dá tempo de pegar todos os insights, todos os monstrinhos que são criados, né, no dia a dia, tudo que está acontecendo e, eventualmente, aparar essas arestas, né. Uma vez que se estabelece uma relação de confiança entre líder e liderado, pô, você passa a ter uma conversa deliciosa ali por uma hora por semana, pelo menos, em que, quando não tem nada o que conversar, a gente para e começa a rir um da cara do outro, começa a trocar sobre o que aconteceu no mundo, etc. Isso gera um vínculo de confiança que faz com que a gente, pô, acabe se engajando um com o outro ali, né, quase. Então, essa é a relação que, no fim do dia, aponta, né. Assim, é tudo sobre pessoas, no fim do dia, né. Então, pô, se eu tenho todo mundo um confiando no outro, às vezes eu estou com preguiça, mas eu vou fazer pelo outro. E aí está bom, né. Assim, então, se eu não vou fazer por mim, eu faço pelo outro e está tudo bem. E nisso a gente começa a construir algo mais legal. Então, pô, acho que é super importante, sim, esse engajamento aí entre os times. Poxa, legal, você falou que é tudo sobre pessoas, no fim de tudo, né. É justamente, exatamente isso que a gente vem falando aqui no InsiderCast, né. Que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E a gente está falando de protagonismo de carreira nesse episódio, mas a gente quer falar do seu protagonismo, só que da sua vida pessoal. Um passarinho nos contou aqui que você, no seu tempo livre, toca piano, pratica windsurf e é triatleta. Conta direito essa história. Como você... Sua agenda realmente tem 24 horas, Henrique? Esse passarinho aí está fofoqueiro, hein. Pois é. Pô, eu gosto muito de ser produtivo em todo o meu tempo. E, aliás, respeitar muito o meu tempo. E aí eu tenho uma poltrona super confortável em casa, mas eu tento não usar muito ela. E aí sobra muito tempo quando você não usa uma poltrona que você tem, né. Então, eu sou apaixonado por música desde criança. Então, eu toco alguns instrumentos, dentre eles o piano. Adoro isso. Recentemente comecei a estudar canto também, porque era um problema que eu queria resolver. Eu nunca conseguia cantar nada. E, sim, tem uma rotina super intensa de esportes. Então, eu treino normalmente duas modalidades por dia. Fim de semana eu estou velejando aqui na represa de windsurf. Então, acho que esse é o lado... É meu lado de manter o físico mesmo bem. Assim, de manter o corpo são, né. Corpo são, mente são, aquela história. Acho que é importante para mim. Esporte é algo meditativo para mim. É música também. Então, acho que todo mundo tem que ter sua diversão real, né. E ela pode ser alguma coisa ativa mesmo, né. Ela pode ser uma rotina mesmo, algo legal. Eu sou super, super nesse mundo. Estou indo fazer um meio iron na Grécia daqui a quatro meses. Então, nesse estilo. Poxa, Henrique, nos lembrou aqui. Você falou de Grécia, lembrou uma pessoa que falou para a gente que vai viajar para a Grécia agora nas férias. E o Iron nos lembrou o nosso padrinho, o Davi Grimberg, que é triatleta também. Tem uma história super legal de motivação e superação aí. Envolvendo, inclusive, o Ironman. Então, boas lembranças. Você falou de música, ó. Já abri aqui falando que a minha lembrança de infância era música também, ó. Então, já tem mais coisas em comum. É, eu fiquei curioso quando você comentou isso até, Filipe. Para mim, seria um sonho eu saber cantar também, viu. Super te entender, Henrique. Se eu começar a cantar aqui... A internet é chuveiro para mim, viu. Cantar, saber. E é mal, viu. Sabe que eu comecei a tocar cavaquinho com 14 anos de idade, assim, faz muito tempo, né? Então, bom, faz mais de 20 anos. Faz tempo. Então, estamos todo mundo aqui na mesma vibe aqui, ó. E, pô, comecei a estudar canto no Covid como quase que única atividade ali que, de fato, podia me tirar da zona de conforto nesse período. E está sendo uma experiência incrível, assim, faz dois anos que eu estudo, agora que eu comecei a cantar, mas foi incrível, assim, tá... O processo é legal, vale a pena. Fica a dica aí, Cleiton. Viu? Sempre tem hora para começar, Cleiton. Nunca é tarde. Tudo tem salvação. Tudo tem salvação, exatamente. Pegue o nosso primeiro episódio, todo mundo aqui em tela, e pegue este. Tem salvação, tem evolução. Eu tirava 99 no Marrom Bombom no Karol. Olha a revelação deste episódio. O Fábio Oliveira cantando Os Morenos Marrom Bombom, tira calçadinhos, bota aqui o dental, hein, Fábio? Olha isso, gente, olha a fake news. O Fábio falava que era roqueiro, que só gostava de rock, que só vieram vender. Aí, ó, ó, se entregando. A gente pega carona no carro dele, é só playlist de rock. Aí ele bota o quê? É responsabilidade que surge isso aí, não tem jeito. É sendo a gente mesmo, né, Henrique, que aparecem essas coisas, né? É isso, você vê, é ali no calor da emoção que surge quem a pessoa é, não é no planejado. Não tem jeito. Como eu diria a Pete, estranho e bizarro, seja você mesmo, né? Tem uma música parecida assim. O importante é ser você, mesmo que seja estranho, diz a música. Bom, Henrique, voltando para a pauta, mas ainda mantendo essa linha de importante é ser você, como é que vocês têm criado, né, efetivamente esse senso de protagonismo no time de vocês, né? Você já falou, inclusive, aqui um pouquinho nas outras suas respostas, né? Mas eu queria aprofundar um pouco e para deixar esses times ainda mais felizes, mais produtivos, a área de tecnologia, né, que é a área que vocês atuam, é uma área que oferece uns desafios adicionais, né? Principalmente nesse ponto, queria que você comentasse, por favor. Legal, é meio polêmico aqui, mas a ferramenta que a gente usou e está aplicando agora, e está super legal, na verdade, mas ela soou polêmica na primeira vez que eu comentei e que apresentei isso para os times, hoje todo mundo no Nimble tem uma meta muito clara de carreira, que é ser promovido a cada seis meses no máximo e não no mínimo. Então, assim, eles têm seis meses para aplicar um projeto de evolução pessoal que, de fato, gere mais valor para a carreira e que gere, por consequência, mais valor para a gente como companhia. Isso colocou todo mundo num eixo muito interessante. Primeiro, porque despertou um autoconhecimento enorme, todo mundo foi tentar se descobrir, né, e foi tentar entender qual, de fato, era o valor que ele poderia entregar a mais, né, a partir do ponto que ele já entrega algum valor para a companhia. Segundo, que colocou os líderes numa posição interessante, porque o líder deixa de ser a pessoa que desenha o plano de carreira e passa a ser a pessoa que ajuda o colaborador a encontrar esse plano, ajuda o colaborador, tem o suporte, né, para que o plano exista. E, por fim, colocou todo mundo na mesma página no sentido de, poxa, eu tenho certeza que quem está trabalhando do meu lado quer evoluir também. Então, todo mundo está interessado. Então, a hora do café é uma hora para a gente trocar, a gente interage mais, a gente troca muito. Então, colocou todo mundo numa página de evolução que está super divertido até, está gostoso para todo mundo, né. E aí, de novo, assim, partindo da premissa que a felicidade no trabalho depende de uma entrega útil, de uma entrega relevante, então, cada vez mais, os times estão mais felizes, mais engajados através desse processo. Pode soar polêmico, mas gera uma pressão aí de evolução, né, constante, mas coloca pressão em todo mundo, né, até na gente como companhia, que tem que crescer o suficiente para suportar a promoção de todo mundo, né, então, mais ou menos por aí. Henrique, continuando, o que que te traz mais desafios e alegrias no seu mercado de atuação? Pô, é um mercado complexo, bem complexo, né, a gente atua na área financeira e administrativa das empresas com produto tecnológico. O Brasil é um país enorme, né, a gente tem aí mais de 5 mil cidades, sistemas tributários individuais, né, cada cidade tem um sistema tributário praticamente, legislação que ninguém consegue ler, ninguém consegue acompanhar mudanças, evoluções, então, a gente tem hoje um cenário complexo de ser gerenciado como objeto de trabalho e, por consequência, uma motivação que é um desafio aqui para a galera, manter a galera motivada a se interessar por esse tema que às vezes parece muito burocrático, né, então, acho que tem um desafio muito forte aqui nosso que é, ok, a pessoa entrou porque ela gostou da nossa logo, porque é uma startup, porque ela quer entrar nesse ecossistema, ela quer participar aqui do Cubo, mas e aí, né, como é que quando ela está resolvendo um problema fiscal, ela consegue gostar do trabalho dela mesmo assim? Então, acho que esse é um grande desafio hoje aqui dentro, para todas as lideranças, né, que é o engajamento diante dos desafios mais burocráticos possíveis, que afinal a gente está aqui para resolver a burocracia para que o cliente não precise resolver, né, e acho que em termos de alegria, de fato, é ver esse sonho que a gente tem, né, de entregar a tecnologia, de entregar a tecnologia real, de automatizar, é muito legal quando isso consegue ser entregue pela equipe, quando a equipe vê valor, quando a equipe compartilha os elogios, quando compartilha os sucessos, acho que essa é uma jornada que a gente tem que fazer questão de ter, né, de procurar, que é a jornada de buscar o reconhecimento da equipe e não só o reconhecimento da companhia, né. Então, acho que esse é, sem dúvida, assim, a maior alegria é ver a equipe sendo elogiada, a equipe representando bem a gente, representando a nossa cultura, acho que isso é uma delícia, como empreendedor, como CEO, é super legal. Henrique, agora a gente vai entrar no nosso momento revelação, que é uma pergunta que os insiders adoram, que amam, que a gente quer saber um pouquinho quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais. Sabe aqueles desafios que você não colocou lá no teu LinkedIn, que talvez nem seus sócios saibam, as pessoas que trabalham com você, é o momento que você vai revelar para todo mundo quais foram esses desafios. É uma pergunta que tem um objetivo, a gente quer inspirar mais pessoas a trilhar em uma jornada de sucesso. E o sucesso não é só aquele salão de troféus, que todo mundo acha bonito, mas envolveu muitas quedas, muito desafio, muito suor. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa jornada que você trilhou. Ainda estamos caindo, tá? A gente ainda vai tropeçando. Não é que já envolveu, não é tão passado assim, não. Mas, legal. Pô, acho que tem dois desafios, assim, e que eu demorei muito, assim, para superar, na verdade, apesar de eles serem muito clichês. O primeiro, a ansiedade, síndrome do impostor, e toda essa parte que acho que todo empreendedor tem, mas nenhum fala, né? Então, assim, eu faço isso muito abertamente. Assim, a ansiedade me pegou de jeito em vários momentos. Já tomei remédio para... Eu tive que... Eu fiquei ansioso por ter que tomar remédio. Daí eu entendi para que serviu o remédio. Daí eu comecei a tomar. E aí, enfim, tomei em dois ciclos na minha vida. Acho que perdi o preconceito também, entendi isso. Síndrome do impostor. Poxa, por vezes a gente olha e fala, pô, estou no lugar errado. Não é possível. Não é possível. Não é possível que seja tão difícil. Está todo mundo na hype no jornal e tal. E controlar, acho que essas emoções, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. E o separar o que a gente lê no jornal, né? Hoje eu abri três jornais e achei impressionante que os três jornais tinham uma notícia sobre desemprego. Um era bom, um era ok, um era ruim. Assim, a mesma notícia. Ninguém estava mentindo. Então, quando a gente separa um pouco isso, quando a gente entende como separar o que de fato é hype, o que de fato se aplica para a gente, o momento, acho que isso mudou um pouco. Então, vencer a ansiedade, para mim, nem que temporariamente, a ansiedade é uma doença que vai com a gente para o resto da vida, só se manifesta às vezes. Mas acho que esse é um ponto que foi importante, entender que eu tinha doença. E o segundo ponto, também é outro super clichê, especialmente em entrevista de emprego, mas acho que agora entendo muito bem por que eu falava isso, ou não sei se eu falava por isso, mas hoje entendo bem o problema, é a história do perfeccionismo. Hoje a gente tem uma frase que eu adoro, que é feito é melhor que perfeito. E é muito difícil incorporar isso realmente. A gente fala, não, o perfeccionismo é um defeito, como quem quer dizer, não, não, vou fazer tudo muito perfeito, fica tranquilo. Mas perfeito é uma droga, ninguém quer. Olha o asfalto em São Paulo, está muito longe de ser perfeito, mas está todo mundo usando, funciona. Então, eu acho que incorporar a história de que o feito está bom, aceitar isso é difícil, foi difícil para mim. Eu vejo essa dificuldade no meu time também. Então, acho que esses dois pontos, ansiedade e perfeccionismo, foram desafios reais a serem superados. E eu acho que, especialmente esse segundo, foi a partir do momento que eu entendi que feito era melhor que perfeito, que eu consegui, de fato, começar a caminhar para cima e não só para frente. Acho que mudou bastante isso na minha vida. Isso foi bem recente. Eu acho que é um problema que afeta muitos de nós, todos esses que você foi citando, a síndrome do impostor, síndrome de vira-lata, a questão do perfeccionismo, da ansiedade, principalmente nessa faixa etária que a maioria aqui de nós se encontra, nós quatro aqui no caso, eu acho que é uma questão quase cultural, dificilmente a gente vê uma pessoa 30 a mais, 35 a mais, que tenha se livrado de tudo isso. Pelo contrário, é uma pressão muito grande porque a gente está no meio do caminho entre os nossos pais que tiveram aquela carreira perfeita, de 30 anos numa empresa super sólida, e a galera que está vindo depois que quer fazer as coisas completamente diferentes, totalmente inovadoras, enfim. Então, a gente que ficou no meio desse vale carrega uma pressão muito grande nas costas, de que precisa dar certo. A gente, inclusive, estava brincando na questão de ser uma empresa unicórnio ou não aqui no bastidor, até isso é uma pressão, se você abre um negócio, você tem que ser bem sucedido. imagina se der errado, mas, gente, dar errado também é um aprendizado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa seguir em frente. Bom, infelizmente, vou brincar de novo com a cauda do cometa porque passou como um cometa este episódio, que foi muito rápido, muito legal, e vou pedir para que os meus queridos amigos abram o microfone para a gente fazer um momento de um, dois, três, e... Ah, mas já! Passou rápido demais. Já chegamos ao final, passou muito rápido. Então, Henrique, queria que você... Pois é, né? Fá, volta, volta. Então, volta, Henrique, depois para a gente fazer uma parte dois, outros papos, outros assuntos, enfim. Mas, por enquanto, vou pedir para você deixar as suas redes sociais para quem quiser continuar te acompanhando, saber mais da Nibli, saber mais do seu dia-a-dia, enfim, né? Se quiser bater um papo lá com o passarinho fofoqueiro que contou as coisas para o Fábio, enfim, acompanhar você... Vou atrás desse passarinho. Deixa as suas redes sociais, por favor, e um recado final para quem está ouvindo a gente. Pô, legal. Bom, minhas redes sociais são o meu nome, Henrique Gusso Netska, mas acho que não tenho... É, tem outro Henrique Netska, mas é com S. Então, Henrique Gusso Netska vai me achar, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. As redes sociais do Nibli, BeNimli, né? Então, tanto no LinkedIn quanto no Instagram também, super legal, o pessoal fazendo um trabalho incrível nas redes. Pô, e acho que meu recado final aí é realmente um lembrete, né? De que... O que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Todo mundo é gente, né? Então, todo mundo erra, todo mundo vai errar muito ainda, né? Então, putz, que a gente possa se permitir continuar errando, né? Porque é errando que a gente aprende, errando que a gente entende os limites. e quando a gente para de errar por medo, a gente também para de ousar, né? E aí, a gente cria um problema, na verdade, na evolução, né? Então, pô, espero que um pouco do que a gente compartilhou aqui seja útil e, nossa, ficou super à disposição aí de quem quiser bater mais uma bola sobre qualquer assunto nessa direção. Henrique, super obrigada pelo seu tempo, pelo papo, foi muito legal. Já me lembrou aqui o quê? Uma bela música para eu deixar o meu recado final. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar e eu acho que o grande segredo de ser protagonista, como o Henrique muito bem disse aqui ao longo do episódio e a gente, inclusive, parafraseou a Pitty, o importante é ser a gente mesmo, né? Então, acho que o grande segredo de protagonismo é entender que são pessoas lidando com pessoas e que cada um tem as suas limitações as suas estrelas, as suas sombras e que todo mundo é composto disso e que, para que cada um seja protagonista da própria história e de uma história profissional, a gente tem que entender qual é o nosso papel, quem é a gente, o que a gente quer da vida, né? Enfim. Bom, acho que é isso que fica de insight final aqui para o episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez ao Henrique por estar aqui com a gente, vocês, insiders, por sempre estarem aqui na nossa companhia, agradecer também ao Rodrigo que foi o nosso primeiro ouvinte deste episódio e que possibilitou esse nosso papo aqui com o Henrique e agradecer eles, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. A gente se encontra no próximo episódio do Insider Cash. Muito obrigado, Bá Rodrigues. Olha, que episódio incrível com o Henrique e ficou de grande insight para mim. A gente geralmente pensa nessa questão do protagonismo de carreira, que a gente tem que ser o nosso próprio protagonista. E quando passa pela mão da liderança, a gente imagina, né? O que a gente tem que pensar hoje, a gente está procurando falar mais e ouvir menos. A gente tem que ouvir mais dos nossos times. Perguntar para eles qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito de carreira aqui na empresa. E a gente não está fazendo essas perguntas, a gente está deixando tudo muito automático, tudo no flow. A gente não pode, a gente tem que parar e pensar de uma forma estratégica. Como a gente pode engajar mais os nossos times ouvindo mais a nossa equipe, estimulando mais essa troca de ideias e reconhecendo as pessoas. Sem pessoas, a gente não vai conseguir agregar valor para os nossos clientes. Eu vou ficando por aqui e agradecer você, Insiders, e agradecer Bar Rodrigues e também o Clayton, Lúcio. Clayton, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Henrique, muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que o meu site final ficou o seguinte, né? Protagonismo e felicidade andam juntos no caminho da autorealização profissional, né? E as empresas que não ajudaram seus colaboradores a se autorealizarem estão fadadas ao fracasso, sim, né? Para vocês que nos ouvem há mais tempo já sabem que essa frase é um meme, mas sim, verdade, se a empresa não ajuda o seu profissional a ser protagonista da sua própria carreira e ser feliz nesse processo, ela está fadada ao fracasso, sim. pois nenhum talento ficará muito tempo numa empresa que não ajuda esse profissional a se realizar como profissional. E empresas sem talentos são empresas medíocres e empresas medíocres não sobrevivem ao mercado. Então, gestor, não tenha medo de errar no crescimento dos seus colaboradores. Auxiliando o crescimento deles, né? Seja assim você também um fomentador de pessoas felizes e realizadas no mundo. Esse é meu insight final. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido aqui. Como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram arrobainsidercast no LinkedIn arrobainsidercast no YouTube Insidercast e se você tiver dúvidas, críticas, sugestões de pauta nós temos um e-mail de contato que é o contato arrobainsidercast ponto com ponto BR e se você gestor quer humanizar mais a comunicação da sua empresa quer tornar os processos de comunicação mais humanizados para assim fidelizar talento tornar a sua comunicação mais humana e destacada ou simplesmente eu digo assim para só minimizar mas é muito importante colaborar com a saúde mental dos seus colaboradores através de uma comunicação mais humanizada você pode contar com o nosso pool de soluções mandando um e-mail para contato arrobainsidercast ponto com ponto BR eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau pessoal tchau 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 tchau